Patuá, pergaminho, rezo as contas no colar Não ando sozinho na boca da noite ou no claro do dia Pois tenho meu guia que guarda os caminhos, é meu orixá Patuá, pergaminho, rezo as contas no colar Não ando sozinho na boca da noite ou no claro do dia Pois tenho meu guia que guarda os caminhos, é meu orixá Ele me benzeu com fumaça, canto e dança Sua lança é forjada no ferro da libertação Guerrilha do pai me escolheu pra lutar pelo povo meu É esperança, é vitória, Ogum prometeu Sou falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo bate-gum Sou falangeiro de Ogum Patuque de tambor, toque de Adarum Eu sou, eu sou Sou falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo bate-gum Eu sou, eu sou falangeiro de Ogum Patuque de tambor, toque de Adarum Atua, pergaminho, rezo as contas no colar Não ando sozinho na boca da noite ou no claro do dia Hoje tem o meu guia que guarda os caminhos, é meu orixá Ele me benzeu com fumaça, canto e dança Sua lança é forjada no ferro da libertação Guerrilha do pai me escolheu pra lutar pelo povo meu Fecha comigo, é vitória, Ogum prometeu Sou falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo bate-gum Sou falangeiro de Ogum Patuque de tambor, toque de Adarum Sou falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo bate-gum Sou falangeiro de Ogum Patuque de tambor, toque de Adarum Patuque de tambor, toque de Adarum Em antigo bate-gum Em antigo bate-gum Em antigo bate-gum Em antigo bate-gum Adarum 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.